Olá, merhaba pessoal, Kiv Kuhn, Inshallah Mapsutim. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro. Passei aqui rapidamente para lembrá-los que segunda-feira, Inshallah, dia 23, começa a nova Semana do Árabe. Estamos aqui fechando os últimos detalhes. Vou passar para vocês a programação, Inshallah, segunda-feira, dia 23, uma super vídeo-aula intitulada Sotaques Árabes, Libanês, Sírio, Egípcio e Outros. Esta aula, como de costume na Semana do Árabe, ela vai ficar com quase 50 minutos, então se prepara aí, se acomoda, faz uma pipoca, pega um chips, um refrigerante, um suco, uma água, sei lá eu, porque vai valer muito a pena. A partir das 17 horas, horário de Brasília, Inshallah. Terça-feira, dia 24, uma vídeo-aula com conteúdos, uma aula mesmo de árabe conversação e de árabe escrita. Na quarta-feira, vocês vão poder baixar aí na sua casa gratuitamente exercícios, um de conversação e um de escrita. Exercícios esses, que, Inshallah, na quinta-feira, dia 26, vamos comentá-lo, corrigi-lo, ao vivo, numa live, que será a partir das 20 horas, horário de Brasília. E sexta-feira, último dia da Semana do Árabe, mais uma vídeo-aula falando das plataformas, os benefícios, os combos, os valores, enfim. Muita coisa legal, muita coisa inédita, sendo preparada com muito carinho e profissionalismo. Espero vê-los aqui, Inshallah, então, segunda-feira, dia 23 de novembro, a partir das 17 horas. Nos vemos lá. Tenham todos um excelente fim de semana. E até logo, Inshallah. Um grande e forte abraço. Salam!